E aí galera, aqui é o Chris aqui da BR, tudo bem? Eu sei que faz muito tempo que eu não gravo vídeo Eu tô pensando em... Eu vou voltar, quer dizer, a fazer vídeo, mas... Não como antigamente, porque eu tô... Eu tava sem tempo, né, ainda tô, né, na verdade Mas eu vou fazer o possível pra sempre colocar conteúdo Aí eu tava pensando em trocar novas séries E também continuar aqueles que tava antes, por exemplo, o Hexit O Legend of North, a jogatina do CSGO Da... Que eu tava fazendo isso de terrar, etc E também... Eu tô pensando em... Fazer um fome com o meu cordidiano, algumas vezes No meu dia a dia Também pra... Vou poder compartilhar com vocês, comunicar com vocês É... Então é isso, galera É... Vamos... O canal tá recomeçando E... Logo logo já vai ter o primeiro... É... Vídeo de gameplay aí, pra vocês curtirem Então é isso Foi Tchau e fui, né? Tchau Tchau